Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de guerra no nosso canal E bom, cara, hoje no guerra... Bom, eu tenho algumas estratégias, uma delas é que talvez eu tenha que fazer trocas com pessoas inesperadas Porém, eu vou precisar disso pra alcançar um objetivo principal Que é o grande objetivo de hoje, pra gente já ter um modo pra ficar muito poderoso na final Me falaram que o Deus do Tutsuki precisa de todos os modos mais fortes na última forma Bom, só falta um modo pra eu meter todos esses modos, então vamos lá logo com esse... Bora lá então rapaziada, é o seguinte mano, ontem rendeu, tá funcionando o Fly? Mano, eu não consigo entender, eu perco o Fly quando as pessoas começam a entrar no mapa, velho Quando tem tipo pouca pessoa, o meu Fly continua normal, tipo... Ontem eu acho que tava... algumas pessoas gravando no final do vídeo enquanto eu tava farmando Eu tava conseguindo voar normal, velho, agora pode ver, ó, posso pular, posso fazer o que for É que literalmente o Fly, ele agora não é mais o... o negocinho aí skill, né? Ele agora é só você olhar pra cima e pular, só que o Fly não tá funcionando Bom, isso pra mim não é ruim não, porque antigamente o pessoal fica correndo usando o Fly na luta Agora eles não correm mais Bom, é o seguinte, eu consegui dar uma boa limpada aqui Limpei todos os ninjas que estavam por aqui, limpei todos os ninjas que estavam por aqui Limpei os ninjas que estavam spawnados também em outros lugares, tá ligado? Limpei todos os ninjas, mano Ah, acabei de perder meu... a porcaria do meu bagulho Reativei o modo, né, velho, pra começar o vídeo Bom, eu tava com a espada do... do Son Goku, velho Ela tá até aqui, ela tava até aqui, eu peguei ela Bom, é o seguinte, aqui já tem essências, aqui tem duas shulkers minhas Lutada de gachaca, lotada de coisa Aqui eu coloquei as minhas armaduras, porque não dá pra ficar farmando com armadura no invi, né, cara? É impossível Uma coisa que eu vou começar fazendo, eu já tenho aqui o Baryon já na minha mão Então logo logo eu vou utilizar o Baryon, tá ligado? Ele pode ser que seja um modo muito poderoso, ele é acima do Rikudou, então ele é muito forte E enquanto isso, eu vou... antes eu vou fazer os mantos que faltava eu fazer Porque, afinal, eu tenho que me preparar, galera, pro modo mais forte do jogo Que é agora o novo modo que... poxa, é o famoso, né, cês tão ligado? O... o Deus do Tutsuki Então eu preciso me preparar pra ele Eu vou aproveitar, então já vou colocar os negócios aqui no chão Vou pegar isso aqui, tem que pegar, vou pegar o que também tá aqui Vou colocar... vou pegar também algumas bijus já E a minha ideia é já terminar de fazer algum... terminar de fazer esses mantos hoje Pegar também... nossa, ainda tem chakra ali que falta converter Pegar todos os giga chakra, transformar tudo que eu tenho aqui de essência em chakra de biju, tá ligado? Mais chakra de biju, nice, faltou? Não, não, sobrou Mano, toda vez tá sobrando o giga chakra Eu faço sempre uma... eu sempre fico farmando e tal Bem que também eu matei o Tutsuki e peguei alguns, né? Mas eu sempre fico farmando e tal e acaba sobrando o giga chakra, cara Isso é muito insano, eu acho muito da hora, velho Porque é uma coisa que eu não tô precisando nesse... nesse Jedi aqui Tá sendo o giga chakra Porque o giga chakra tá muito... não é que tá muito fácil de pegar Mas os ninja, cada um deles dropa 10 nano chakra 10 nano chakra, você mata 6 ninja, já pega um chakra Então, tipo, a cada, sei lá, uns 60 ninja que você matar Você já tem bastante giga chakra, mano Tipo, uns 10, por aí Bom, vamos lá Aqui, 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 fechou 1, demorou Aqui, 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 fechou 2, demorou Aqui, 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 fechou 3, demorou Nice Cada episódio eu tô conseguindo fazer 3 desses aqui, mano O que tava me precisando agora, o que eu tava precisando agora Era algumas essências de biju Só que farmar isso aqui é um pouco chato, confesso pra vocês É bem, bem chato mesmo Mas tá tranquilo, mano Já conseguiu pegar aí bastante coisa, mano Muita, muita coisa mesmo A gente tem no nosso baú aqui A gente tem outro rikudô Caso a gente precise, a gente tem um barion Tem um rikudô que eu tô utilizando Que eu peguei um rikudô do Danit Outro rikudô do Tutu E o outro rikudô era meu Então eu já tenho... eu consegui 3 rikudôs Com isso aí eu consegui fazer um barion Que é o modo máximo Agora eu vou tentar farmar alguns itens Ver se eu pego alguns itens pra... Pra ser possível a gente BP melhor Tá, eu acho que eu tô passando capa Espada tem o que? Deixa eu ver Hum... afiação 2 Ah, legal, mas... Já tenho várias espadas dessas Taca fora Já tenho várias espadas de afiação 2, mano O que eu mais tenho afiação 2 O que eu preciso agora é de... Maçã do capa Maçã do... opa, netherite Boa, também é bom Ferro também é bom Nossa, só 2 diamantes Caraca, que migalha, velho Aqui também é bom o kit Tá... nada Nada Mano, por favor, velho Maçã do capa, mano Pelo amor de Deus Totem, boa Totem é bom Caraca, enderpew Enderpew é muito bom também Caraca, maçã do capa, mano Por favor, velho Por favor, leque Boa, netherite Por favor Ah, nada, mano Poxa Deixar 8 Aqui tem netherite Já vou pegar Essa sucata aqui Vou jogar fora Cadê? Joga a sucata fora Agora eu preciso de pegar... Bom, tinha madeira dropada ali Mas já quebrou rápido aqui Preciso de pegar madeira Cadê os ferros? Ah, tá ali no índio Agora eu venho aqui Faço uma mesa de ferraria Tá ligado? Eu coloco ela aqui do lado Fechou, demorou Agora a gente vai começar a encantar As coisas que a gente precisa de encantar Tem um machado Que eu quero muito ver o dano que ele vai ficar Que é um machado que eu peguei de alguém Ele tem afiação 4, mano Ele é muito bom, velho Eu quero ver se o dano dele vai ficar igual da minha espada Ou vai ultrapassar ela com o netherite Vamos ver Ó, afiação 4 e 12 A minha espada tem 14 Então por enquanto é melhor a espada Mas já é um bom machado também Vou deixar ele aqui Joga isso aqui aqui Agora eu vou pegar e vou fazer as outras coisas Que eu posso fazer de netherite Vou tentar fazer literalmente um full netherite Porque hoje eu vou usar o barion E o barion tem menos resistência Então pelo fato dele ter menos resistência Ele é um pouco... Não é que ele é um pouco pior pro pvp Mas pra tancar ele é ruim E... Pronto Fazer tudo de funederita, velho Pronto Transforma tudo em barra Guardo, guardo Fechou Tá nice Fechação 3, toque de seda Eu vou precisar desse machado aqui nesse exato momento Porque eu vou precisar de fazer uns negócios aqui Vocês vão entender já já o que vai ser Vai ser tipo... Que eu preciso de algum lugar pra guardar minhas armaduras, né Eu tenho muita armadura Então eu preciso de fazer baú Ó, o Hidro tá matando... Tá matando biju, velho Como que eu vou sinalizar isso aqui pra mim? Não perder o baú agora, velho Esse é o grande problema Eu sempre perco os baús Tá... Demorou Agora deixa eu sair daqui Como que eu vou sinalizar isso aqui? Vou colocar uma flor em cima aqui Eu não vou esquecer Ahn... Beleza Deixa eu jogar alguns itens fora Equipar o totem Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou pegar todas essas armaduras aqui Vou fazer um kit Vou fazer alguns kits full de armadura E outros eu vou deixar no... Eu vou deixar lá naquela porcaria lá daquele... Daquele baú Vou jogar uns negócios pra cá por enquanto Tá, demorou Vamos lá Ó, eu tenho que fazer aqui Um kit já foi feito Dois kits já foi feito Três kits já foi feito Quatro kits já foi feito Um vai tá equipado Beleza? Tranquilo Queda, beleza Um vai tá equipado Demorou Espinhos Vou equipar esse aqui Tá, deixa eu ver se tem alguma bota boa ou não Agora o restante eu vou guardar Ó, um tá equipado Outro vai ter que ficar... Cadê? Nossa, faltou... Ah não Outro vai ter que ficar aqui Tá ligado? Então tem esses daqui pra mim tacar lá embaixo E utilizar... Utilizar no... No outro bagulho Eu tenho que colocar Deixa eu ver, ó Um... Ó, um peito Uma calça Um peito e uma calça Agora eu tenho que colocar os dois peitos Que tá quase quebrando Não, tem mais um peito pra colocar Coloca esse peito aqui Agora eu tenho que colocar calça Peito e outro peito Beleza Calça Peito E outro peito É isso? Deixa eu ver É isso mesmo Pronto Ficou o kit full Não, ficou faltando uma calça E um peitoral comigo Então tá Vou tirar essa calça aqui Esse peitoral aqui Fechou Pronto, tá GG Como eu vou utilizar um modo muito poderoso Calma aí, eu vou precisar da terra, né Real Como eu vou utilizar um modo muito poderoso Esse modo poderoso também Ele precisa, tipo De você ser bem... Ligeiro, véi Porque mesmo ele sendo muito forte Eu vou colocar uma flor do lado Pra ninguém vir rápido aqui Mesmo ele sendo muito forte Ele é fraco ao mesmo tempo, tá ligado? Ele não é um modo tão absurdo assim Porque a defesa dele é muito ruim Muito, muito ruim mesmo Agora eu já pego o Taxis Lixo pra cá Pronto, acho que ninguém vai tentar roubar essas coisas aqui, né? Beleza, vamos lá Tira o Kurama E voca o Barion O grande Barion É, o Barion já vai ter uma força a mais, véi Guarda esse Kurama aqui Fechou Qualquer coisa se der merda Eu tenho muita coisa pra eu conseguir recuperar, tá ligado? Cadê a espada? Pega essa espada Pega a capa Seria bom se eu pegasse aqueles Giga Trocasse pra fazer Lame dos Deuses, mano Mas isso aqui eu nem pensei nisso antes Tipo, usasse... Não é Giga, né? Acho que é Chakra fazer Lame dos Deuses Deixa eu ver Eu posso tentar fazer isso aqui no próximo episódio Lame dos Deuses Tá fácil de farmar Chakra Então eu posso fazer isso no próximo episódio Eu posso pegar uma arma Uma arma do meus... Do meus... Do meus bagulho lá Do meus... Minhas MK, tá ligado? Que eu tenho aqui o baú de MK Eu posso pegar esse baú de MK aqui Que tá tudo na fase 2 E já era Logo, falta muito pouco Deixa eu ver o que falta pra mim conseguir invocar o Juby, véi Falta só o Cocu, véi Literalmente Só o Cocu E pra fazer o Cocu só falta essência Eu posso tentar derrotar alguém que tenha essência Ou fazer alguma troca Tipo, se eu conseguir pegar as essências de algum jeito Eu vou ficar muito forte Se eu vier, tipo assim Hoje eu de Barion, tô forte pra caramba Mas Se eu fizer uma troca boa Eu consigo pegar a essência Vamos supor Trocar... Verdade, trocar Rikudou por essência Real Troco o Rikudou por essência É uma boa Quantas essências é pra fazer? Eu vou precisar de... 34 essências eu troco por Rikudou Só tenho 25 É, aí é meio complicado Não, 34 essências eu troco por Rikudou Literalmente Menos que isso eu não troco, não Isso porque eu tô pedindo essência bruta, tá ligado? Eu não preciso dela craftada Eu não preciso dela assim, tá ligado? Eu não preciso do Chakra de Biju Eu tô pedindo essência Só essência É muito pouco, tá ligado? Pra eu... Pra eu dar no Rikudou O Rikudou é muito bom, velho Pra eu trocar, tipo, só por isso Então precisa de ser 34 Eu já tenho o Barion Tipo, literalmente já tenho o Barion Já tenho muita coisa Eu tô muito poderoso Eu preciso dessas essências só Se alguém quiser Se alguém quiser aí, galera Rikudou por 34 essências Tô trocando Master, velho Isso aí vai ajudar qualquer pessoa, mano É um Rikudou, velho É muito bom, na moral Pago 26, sem jeito Não, foi mal Vocês tão pensando que eu tô precisando tanto assim, velho Nem ferrando Porque eu preciso de... Eu literalmente preciso de no mínimo 27 Eu tô pedindo 34 Porque caso eu precise ir depois mais pra frente, tá ligado? Ju, tenho 29 E tenho mais 7 Chakras de Biju Serve? Serve, beleza Tá, vou perguntar pra ela qual é a corde dela Se ela... Se eu souber... Ah, pergunto onde eu tô Beleza, nice Mano, pra ela vai ser muito bom, velho Ela vai conseguir ficar muito forte Muito, muito forte Se eu fosse safado, tá ligado? Ju foi morta por... Mentira, velho E spawn, ah, beleza Os itens dela tava guardados Então, menos mal, velho Ju foi morto por Reverse Entendi Eu acho que o Reverse não vai matar a gente, não, mano Pelo que a gente ajudou ele, tá ligado? Nosso Hydro, todo episódio, mano Ele morre pra alguma coisa Hoje ele conseguiu morrer pra Kurama, cara Todo episódio, literalmente O cara morre pra alguma coisa, velho Hoje o cara conseguiu morrer pra Kurama Ele conseguiu morrer pra Kurama, cara Não é que ele... Meu Deus do céu Ah, lá, ainda tá com modo E aí, Ju? Quanto morreu os itens, não dropou, não? Graças a Deus, não Nossa, que sorte Ah, tá dropando já Demorou Vem cá, me segue aí Cola aí, me segue Vamos fechar o negócio, então Da hora 29 mais 7 Caraca, muito bom É Muito bom, velho Me segue aí, vem cá, vem me seguindo aqui Nossa senhora, pera aí Deixa eu reequipar meu negócio aqui É, toma só... Ô, toma só cuidado pra você não morrer Eu vou te dar um modo Se você quiser, já guarda ele no Ender Shast já, velho Olha que medo E você tá com o modo desequipado Ué É Tá desequipado, você tá muito lerda Olha a sua velocidade Você tá desequipado Se alguém colar aí, vai te matar Ué Equipei de novo, que estranho Tá Mas eu tô bugado É, beleza, toma aqui, ó, pega Aí, valeu Negócio fechado Tamo junto, valeu É isso aí Falou Tá, beleza Nice Melhor do que eu pensei Literalmente muito melhor do que eu pensei, velho Muito, muito melhor do que eu pensei Ela me deu essência, cara E a só essência em si Já me ajuda muito, velho Ela me deu essência, cara Ela me deu mais do que eu pedi Ela me deu muito mais do que eu pedi Tá, eu já tenho 9 essências O que eu posso fazer agora é o seguinte Pegar aqui meus Giga Chakra, tá ligado? Transformar todos os Giga Chakra Em já mais essência também Cadê? Aqui 29 essências Fechou Mano, tá sobrando Giga Chakra sempre Sobrou Giga Chakra Mano, eu vou fazer o Jube Eu vou fazer o Jube Do Jube eu já consigo Por Rina e Sharingan Tem um modo mais poderoso logo de cara Eu vou fazer o Jube Eu já consigo por Rina e Sharingan Literalmente, velho Eu vou ter um Jufra morto por... Nossa Caraca, mas o Reverse Deve tá louco pra matar ela Não é possível, velho Jube feita, galera Primeiro cara a fazer Jube Foi o próprio Deixa eu ver Tá tudo aqui já Ai, real Faltou a Kurama Nossa, real Faltou a Kurama Faltou muito a Kurama Faltou muito, muito Caraca, o Reverse tá saindo Derrotando todo mundo Faltou só a Kurama, velho Faltou literalmente só a Kurama Deixa eu ver aqui Eu tenho 14 Chakras de Biju ainda Cara, eu vou ter que literalmente Oferecer tudo que eu tenho também, mano Tem outro Rikudou aqui, velho Eu posso oferecer tanto Rikudou quanto Karma Deixa eu ver quantos que eu preciso aqui Antes de mais nada Eu tenho aqui Ela no manto 1 Já gastou 8 Mas eu tenho aqui mais 6 guardado Demorou Então eu precisaria de Kurama Eu precisaria de 8 16 24 Só que aí tira 6 Então 24 menos 6 Eu precisaria de 18 18 Beleza Troco Tensei Gun Mano, Tensei Gun e Karma Cara, literalmente Eu tô trocando todos os modos inúteis E pegando algo muito útil, velho Eu poderia muito Trocar outro Rikudou Só que eu não vou arriscar Trocar outro Rikudou, mano Eu tenho dois Rikudou Eu prefiro ficar com dois Rikudou Eu não sei o que vai ser utilizado No crafting, tá ligado? Daquela porcaria Daquele Otsutsuki God Então eu prefiro trocar mesmo O que eu já tenho E não vou utilizar Ficou alguma coisa do ultimo invi? Não Prefiro trocar o que eu já tenho E não vou utilizar, tá ligado? Seria a melhor opção pra mim fazer agora Caraca, será que a Ju já fez um moda? Ela deve ter feito barion Se bobear, velho Provavelmente eu dei um barion pra ela Tipo Eu tô um pouco me lixando Eu não ligo muito, não Pra mim não faz diferença, não Ah, beleza, então Não valeu Beleza, eu tenho outro Rikudou Pra trocar Rikudou não é modo máximo Se ele for usar no outro craft lá Meio bosta Meio, meio merda mesmo Muito meio merda Eu posso largar todo mundo De barion aqui E fazer o Rene Sharingan, velho Vou tá um pouco me lixando Bom, tô zerada Já fiz minha oferta Ah, tutu, foi mal Quem que é isso aqui? Hidro Morto Já era Tinha alguma coisa de útil? Deixa eu ver Espada de quê? Tinha só uma Tinha nada de útil Sei lá, deu vontade, mano Vejo você às vezes mostrando Dá vontade de te matar Você sempre foge? Da última vez você matou a Mariana Então, eu acho que não é nada Nada menos do que justo Nada, nada menos do que justo Cara, se eu entregar o meu Rikudou Eu consigo fazer um bagulho Muito bom Mas, pra ser muito sincero Eu não queria fechar o negócio com tutu não, velho Eu não quero fechar coisa com tutu Mas, se eu fizer o... Se eu conseguir E ele, mesmo se ele tentar me trair Eu vou ter, literalmente O modo do Rene Sharingan E o Rene Sharingan Ele compensa muito mais Do que o Barion, tá ligado? O Rene Sharingan Atualmente, aqui na Adam Ele tá matando o Barion Porque o Barion não tem tanta resistência quanto O Barion é bom Caraca, tá... O Reverso me morto por dano Tá todo, tá tipo... O Barion tá literalmente muito forte Só que, ao mesmo tempo que ele é muito forte Ele perde um pouco no PVP Mas, aí vem a questão Se eu não fizer essa troca Eu posso esperar pela Mariana Porque ela tava... Ela tava no Kamui Se eu não me engano Há pouco tempo atrás Então, pelo fato de ela estar no Kamui Talvez ela tenha essências Tá ligado? Então, o que eu preciso de essências São 18 Não são tantas É, literalmente Mata mais ou menos umas... O que você quer em troca do Rikudô? Caraca, sério? O que você quer em troca do Rikudô? 34 essências, mano Aí eu troco Literalmente 34 essências eu troco pelo Rikudô, velho Essências Se tiver chakras, serve também Ué, não sou o otário Só preciso de 34 Quem é esse cara aqui? O que é esse cara aqui? É alguém aqui, ó Jara tá morto É o Dunnett Tá muito morto Jara morreu Tá muito morto Óbvio que ela tá muito morto Óbvio Tá, tinha o Ki aqui com ele Deixa eu ver Mação, bom machado Equipamento Alguns chakras que eu não vou pegar Não, falar a verdade Vou pegar sim, velho Vou converter tudo Tinha bastante aqui Eu não preciso mesmo É desse modo de merda, hein Julgamento inútil Eu não preciso mesmo É desse modo de bosta, hein Já tenho tantos deles, já Caraca, consegui farmar muito chakras Pelo Dunnett, velho É mais fácil matar os caras Do que... Literalmente É muito mais fácil matar os caras Do que ficar... Sei lá, mano Pegando alguma coisa, tá ligado Farmando ninja, velho Formar ninja é meio chato de se fazer Agora matar eles é mó fácil Tá, qual é o Flambo chakras? Fechou Esse aqui eu vou guardar lá no meu Ender Chash Tem Ender Chash ali, não Esse aqui eu vou guardar lá no meu Ender Chash Os chakras tudo Mano, seria muito bom Se eu matasse alguém de Rikudou Tá ligado? Aí eu troco o Rikudou com o Tutu Por man Pelo mesmo a bosta, tá ligado? E acaba sendo de graça Só que tem um Hydro aqui Que tá andando pelo mapa Igual um idiota Pra cá vamos ver quem tem Eu tenho que matar alguém com o Rikudou, velho Seria muito interessante Hum... Essência Saiken Boa Mas eu não posso parar agora, não Até queria, mas não posso Tá, ali tá o Hydro Eu tenho que... Eu tenho que ir atrás de matar alguém Que tenha Rikudou, velho Rikudou ou Barion já Não vou ser o cara que negou comida pro Madara não Madara não, que tem pro Nagata Calma aí, pega pra vocês e spawn aí Vai lá, seja feliz Tá, tá, tá Beleza, eu tenho que caçar vítima Eu tenho que caçar vítima Sem a Mariana aqui eu tenho que caçar vítima Se ela tivesse aqui eu já teria feito o meu modo Já teria o... Eu já seria o Jubi Hoje eu tô de Barion, tá ligado? Mas já seria o Jubi Com certeza eu já seria muito o Jubi Mas por enquanto eu tenho que caçar vítimas Eu tenho que caçar alguém que tenha Rikudou Ou Barion mesmo Que eu com uma maçã do Cap 22 maçãs douradas eu consigo matar Certeza E com um bom equipamento também eu consigo matar Só que eu não tô achando ninguém, cara Literalmente, eu tô virando a vila Não tô achando ninguém Jubi foi morto pro Reverse Tá Beleza, parece que o Reverse tá com um modo forte, mano Ele não vai querer tirar PVP contra mim Creio eu, velho Porque eu ajudei ele Mas eu quero tirar PVP contra ele Se eu ver ele na minha frente, velho Eu não tenho essa aí, não Eu tiro PVP com quem apareceu na minha frente Literalmente, velho Jubi foi morto pro Reverse Ih, tá fazendo spawn kill Então tá no spawn Tá fazendo spawn kill Então tá no spawn Vamos ver o que ele pode ter Mano, se ela tiver perdido o Rikudou E o Rikudou estiver na mão dele Perfeito, tá ligado Perfeito, muito perfeito E ele matou ela muito recente Então talvez ele tenha Ele esteja lá no coisa Muito provável que ele esteja bem por aqui, ó Ele matou ela muito Ali em cima, falei, ó Hidro Ju Reverse ali embaixo, é isso? Reverse Rikudou Beleza, então vai, vamos Tá morto Tá morto Mano, tá muito morto Calma aí Pronto Agora sim, certeza que tá morto Morreu Já era Calma aí, vem arrumado Calma GG Nice Nosso Dani tava aqui do lado já Meu Deus do céu, velho Boa Consegui matar o Reverse Peguei o Rikudou, tá ligado? Agora, agora eu posso fazer aquela troca Que eu falei pra vocês Literalmente, agora eu posso fazer aquela troca Eu só não consegui pegar mais muita coisa Porque o Dani tava perto Mas eu já consegui arrumar tudo Meu invi rapidão É, o Dani tá ali já Ainda tem o meu totem Agora eu posso trocar o Rikudou por essência E finalmente Consegui o Jubi Literalmente O Rikudou do... Do Reverse Vai virar um Jubi pra mim, cara É só isso que eu preciso agora Eu só preciso agora De pegar esse Rikudou do Reverse aqui Que tá comigo Eu vou deixar ele no IV mesmo Eu vou ligar muito Quantas? 34, né? Mano, fazer troca com o Dani Não é muito confiável Mas ele com esse modo aí Não vai mudar em bosta, irmão O que eu... O que eu preciso é literalmente Só me aproveitar, tá ligado? Qual o melhor preço? 34 Qual o melhor preço? 34 Ué, você acha que mais alguém... 28 eu dou... Né... Ai, cara... Nossa, eu não queria falar com esse cara, mano Eu não queria nem um pouco falar com você, mano Tá Ah, você tem só 28 essências Hum... Uhum Ah, não Você demorou muito pra responder Só tem mais, velho Vai, uma... Ah, é... Mano, 34 essências, Dani Eu vou te dar um modo completo já feito Não, eu não tenho 34 Eu tenho 30 Tá 30 32, então Mas e aonde eu vou arrumar duas? Você não tem 30 só Tenho, tenho, tenho Você não tem Impossível Caraca, o Hydro foi morto por... Nice O Hydro morre pra todo mundo Então Beleza, dropa aí então As 30 que tu tem Vou confiar em você, velho Quem era pra não estar confiando em alguém aqui? Era eu, velho Pronto Tá aí já, seus bagulho Bom, some da minha frente Falou Perfeito Já consegui o que eu queria Mano, eu dei o Rikudou pra ele Mas, tipo, eu tô muito dano em si mesmo É o Rikudou que eu peguei do Reverse Então tá muito suave Eu ainda tenho 4 maçãs do Cap também Acho que eu peguei do Reverse Quando ele deve ter matado a Ju Deixa eu ver aqui 30 Agora eu só preciso dos meus giga chakras GG, mano Muito GG Muito GG Eu não imaginava que eu ia conseguir fazer essa porcaria tão cedo Pronto 30 feitos Guarda aqui que ainda so... Caraca, não para de sobrar, velho Eu vou guardar também alguns modos nesse baú aí Porque... Mano, eu tô cheio de modos aqui, velho Então eu vou guardar alguns modos nesse baú, mano Perfeito Pronto Com isso aí agora eu já tenho... Um Rikudou... Eu já tenho meus Rikudou sobrando Eu tenho um Rikudou sobrando Consegui entregar o bagulho que eu precisava de... Pra fazer meu Jube Agora eu tenho tudo pra fazer meu Jube Deixa eu só arrancar agora o manto daqui, né Cara, eu vou conseguir muito craftar o Jube, velho Muito MK1 Tá MK2 Jube feito Jube feito, rapaziada Já era Jube feito, mano Jube muito feito Calma aí Pega os mantos Joga aqui Ainda sobrou chakra se eu quiser fazer outro Barion Caso der alguma merda Ih, peguei a chuca errada Cara, o... Tu tá conversando com o Hidro? Como assim? Tá acontecendo o que eu tô entendendo Pronto, aqui MK Pronto Agora eu transformo tudo no Jube Já era Jube invocado Pra matar o Jube Eu vou pro... Pro Kamui, rapaziada Não vou matar ele aqui não Normal não Porque... Pode ser que alguém tente roubar Então eu não vou matar o Jube aqui normal não Eu vou... Eu vou pro Kamui, mano Eu consigo matar ele com os itens que eu tenho aqui Deixa eu ver É, com os bagulho que eu tenho aqui eu consigo matar Sem contar que eu também tenho mais... Eu tenho mais coisa aqui no Inve Eu consigo fazer... Eu consigo derrotar o Jube Antes eu vou pro Kamui Pra ser bem sincero Porque não é muito aconselhável Que a gente fique fazendo essas coisas por aqui não Vamos pro Kamui então Já era pronto Ah, mano Esse bug não, véi Eu não posso... Ah, boa, beleza É que eu não posso reativar meu modo Com o bagulho na mão Eu tenho que reativar meu modo assim Deixa eu mostrar pra vocês Ó Se liga Entendeu? Aí não só me dá minha mão os itens Eu aprendi isso aqui depois de tanto ser burro Senão eu fico preso no Kamui Beleza, vamos lá Agora eu só tenho que matar esse Jube aqui Se eu tivesse uma ótima espada Seria mais fácil Só que com o Baryon é possível Não é impossível não Com o Baryon é bem suave Tá, consegui o pergaminho de invocação Pronto, invoquei o Jube, fechou Vou começar batendo nele com essa espada aqui Depois eu só tiro a espada e batendo na mão Ele não vai me dar tanto dano não Tipo, ele vai me dar um dano Mas não vai ser um dano tão alto Eu consigo correr qualquer coisa O ruim é que ele fica atacando muito, véi Depois, quando eu for quase matar Eu bato nele na mão, rapaziada Porque senão eu vou matar ele assim Vai ser roubo, porque vai dropar uns 10 Jube Aí não é legal Calma Pronto Vamos lá, agora vem na mão Fechou GG Modo Jube feito Nice Ainda que é 500 de TP Mais TP, papai Beleza, modo Jube feito Agora só tem que sair do Kamui Agora só sai do Kamui Guardo o Jube Tá ligado? Porque depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso aqui Guarda isso e guarda isso De invocar Guardo isso aqui também Guardo isso aqui também GG Cara, conseguimos o Jube Conseguimos o Jube, véi Conseguimos o Jube Conseguimos o Jube Foi muito, mano Muito nice Conseguimos o Jube Agora eu posso, mano Agora eu posso sim ficar forte em paz, véi Literalmente Mano, eu posso muito ficar forte em paz Ah, aliás, galera Uma regra que eu queria falar pra vocês É o seguinte Aqui no Naruto Jedi Se uma pessoa mata você Depois que você Depois dessa atualização da Jedi, né Que quando você mata alguém Perde todos os modos Perde tudo Se você matou alguém E a pessoa vem E te dá insta aqui logo em seguida Isso aí Isso aí é literalmente Tipo, anulado, tá ligado Aqui o da pessoa em cima de você Não valeu Então, deixando bem claro, né Tipo, vamos supor Se chega o Tutu E tira PVP com o Dunity E aí o Reverse tá olhando Aí o Reverse só espera o Tutu Matar o Dunity Aí o Reverse vai lá e mata o Tutu Tá ligado? Não pode Porque, pô Seria muito Muito zoado isso, né, mano Senão ninguém ia tirar PVP Todo mundo ia ter medo de tirar PVP Se tira PVP e mata alguém Tu perde o modo Aí é meio complicado, véi Não tem Não teria nem como tirar PVP Bom, vou caçar agora Eu tô com o meu Barion A minha ideia seria caçar o Tutu, mano Porque tá todo mundo de TCA Gun E até agora onde eu vi O Tutu e o Hydro Tavam fazendo troca Então a partir do momento Que eles estão fazendo troca Talvez eles tenham alguma coisa Muito interessante Então eu quero ver Se eles têm alguma coisa Que possa ser útil pra mim Pra eu conseguir entrar no PVP Contra alguém Ou pra eu conseguir derrotar alguém Tá ligado? De alguma maneira E usar isso como mecanismo De troca depois E claro Deixando bem claro, tá, rapaziada Também se uma pessoa Matou a outra E fica demorando uma eternidade Pra reativar o modo Velho Você pode matar essa pessoa, óbvio Porque também Isso aí é abusar do poder, né Tipo, pô O cara matou alguém Então ele vai ficar lá Cinco minutos sem modo Aí já é Ser panaca É, do caraca Onde eu vou Eu acho o Dunity, mano Não é possível, velho Pior que eu nem quero Tirar PVP contra ele Tem um TCA Gun, mano Ele não vai ter nada Que drop Que vai ser bom pra mim E seria meio arriscado Porque afinal O TCA Gun tem uma resistência Maior do que o Barion Mesmo o Barion sendo mais forte E eu com uma espada muito boa Mesmo assim É um TCA Gun, tá ligado? Não é... Não é bom ficar Indo contra um TCA Gun De idiota assim, não Ó, onde tem uma TNT minúscula Tinha alguém por aqui, ó Ah, é mais TCA Gun A gente tinha a base do Hidro Que ficava pra cá E a base do Tutu Eu não sei onde é que fica Mas aqui a gente tem a base do Hidro Talvez eles possam estar negociando por aqui O Tutu não tem a menor noção De onde ele fica Mas eu vou dar uma olhada Se eles estão por aqui Onde é a base do Hidro A base do Hidro eu tô ligado Que é atrás da minha, né Então eu só preciso de ver Se eles estão por aqui Antes de ir até uma Uma possível base do Tutu A base do Tutu Provavelmente você joga bem longe Tipo, eu acho É, eles não estão na base do Hidro Não, não, não O Tutu que todo jogo Mano, eu vou matar muito isso aqui depois, véi Ele não tá matando nenhum Eu vou matar muito isso aqui depois Mano, tem quatro Tem quatro Tem outro aqui Eu vou matar muito isso aqui depois, véi Eu vou matar muito Muito, muito, muito Ó, tem mais aqui Mano, eu vou matar muito isso aqui Muito Pode ter toda a certeza do mundo Eu vou matar muito isso aqui, véi Vou matar e vou pegar todos os chakras pra mim, véi Todos Eu posso literalmente matar e pegar todos os chakras Que tão ali pra mim, véi Eu só não posso matar com pilhagem, claro Mas eu posso matar bem tranquilo De qualquer outro jeito Eu tenho a melhor Mano, eu literalmente peguei a melhor espada da Lucky Block Isso é incrível Ah, beleza Cara, eu só queria achar o Hidro, véi Pra ser muito sincero Eu queria muito achar o Hidro, véi Muito Ah, todos eles já tão terminando o vídeo Tão dando ponto Que bosta Eu queria muito achar o Hidro, mano Muito A minha vontade suprema Era achar o Hidro, véi Enquanto ele tava fazendo essa tal de troca com o Tutu aí, véi Bom que hoje eu também negociei com todo mundo, né Então eu devo estar bem O pessoal dele tá bem desconfiando Estou fazendo time agora Mas na real eu preciso de outra coisa Eu preciso só de fazer meu Jube Agora que o Jube tá feito Putz, vai ser bem easy Cara, não tem ninguém em canto nenhum, véi Onde esses caras estavam, mano? Eu lembro que tinha uma base aqui pro canto Não, aqui, ó Pra cá nesse canto do mapa aqui, ó Literalmente bem aqui nesse canto do mapa Acho que eu vou lá formar os ninjas do Hidro, mano Pode ser bem sincero Porque ele não tá no spawn dele O Tutu também Eu não sei onde é que tá, tá ligado? A melhor noção de onde é que ele tá Dentro da vila eu já rodei tudo Não achei nenhum nick Não acho nem o nick do Tutu Nem o nick do Hidro Eu não acho literalmente nada Absolutamente nada Nada Não tem nick, não tem nada Então eu vou aproveitar e vou farmar mesmo Aqueles bagulhos lá do Hidro lá Porque toda hora ele tá entrando e saindo do mapa É um bom tempo pra mim ficar farmando esses mobs aqui, véi Então eu vou farmar todos os mobs ali Vou juntar tudo de chakra Vou transformar tudo em giga chakra Porque lá perto de onde ele tá Já tem crafting table Já tem tudo Então eu posso aproveitar Posso farmar ali Eu abro espaço no invi também É só fazer uma... Só fazer um baú do lado rapidão Eu farmo aqui mesmo e já era Deixa eu já pegar o suficiente pra eu fazer um baú Tá, vou precisar de mais um Mais um, mano Mais duas madeiras, eu acho Agora eu faço um baú ali do lado e já era Tem uma crush table aqui Faço um baú aqui do lado e começo a farmar os ninjas do Hidro Onde que eu posso deixar esse baú? Mano, eu vou deixar esse baú aqui, ó Ah, ele tá bem na frente Tem alguma coisa que possa ser ofensiva também? Cara, ele tá de ricudo, velho Eu vou conversar com ele Acho que uma boa ameaça já é o suficiente já Literalmente Se eu fizer uma boa ameaça pra ele já é o suficiente Muito suficiente E aí, mano Seguinte Vou ficar aqui Vou matar seus ninjas Vou pegar todos os chakra E você vai vazar É isso? É Cara Acabei de perder Acabei de perder a gravação, mano Bom, mano É porque eu vi esse monte de ninja aqui Bom, mano Você tava dando mole Tava conversando com o Tutu Acabei de vir pra cá Fiz um baúzinho Vou colocar uns itens aqui, tá ligado? E se você me encher o saco Eu vou te matar, mano Então, você quer os ninjas ou a vida? Não, pode levar os ninjas Tranquilo Tá, de boa Valeu, mano Foi legal, velho Tamo junto Valeu Se quiser pode vazar já Pode ir pra lá Lá pra lá tem ninja também Lá pra frente Tá bom, né? Valeu, mano Cara Tu tem os seis buracos Lotados de Nukenim Parado Eu tô vendo isso aqui Desde este episódio Você acha mesmo que eu não vou matar? Ah, pelo amor de Deus, dentro Tô fazendo muito E não te matar junto Eu poderia te matar Vai pegar o Rikudoki E depois farmar teus modos ainda? Não, não Tranquilo Pode ficar com os ninjas aí à vontade Só Só não me persegue, por favor Tá, falou Vai lá Vou ficar farmando aqui Falou Valeu Não acredito Nice, perfeito Peguei um monte de ninja aqui pra mim Tá, agora eu vou guardar os itens aqui no baú e já era Vou ficar farmando Aproveitar que ele perdeu Aproveitar que ele perdeu a gravação Aí eu uso Eu uso tipo Esse tempo aqui Que ele tá gravando lá Pra mim ficar farmando os ninjas Olha Nossa, vai ser muita coisa, velho Literalmente muita coisa Mano, aqui vai Pode ter certeza que aqui Eu vou conseguir muito chakra Muito chakra Muito diga chakra Vamos guardar aqui Já geralmente eu jogo isso aqui fora Eu tento Eu jogo em algum baú Bem nada a ver Mas dá pra me colocar ali por enquanto Olha o tanto de nuquenin que tem aqui, velho Tem muito nuquenin aqui, mano Muito, muito nuquenin Vamos ver Já lotou o invi já de chakra? Não, tá quase lotando Cara, tem muito, muito nuquenin Vocês vão ver quanto diga chakra Eu vou conseguir pegar só nessa graça aqui, velho Se eu pudesse utilizar pilhagem Nossa senhora Eu ia estar milionário agora Mas ó, se liga Guarda, guarda, guarda Olha o tanto Se liga de chakra Que vai dar só uma farmzinha dele Vamos pegar aqui 99, 83, 19, 16 de giga chakra Aqui vai dar fácil, 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 mano Tem seis dessa aqui Fácil, fácil, fácil Um pack, dois packs de giga chakra Fácil, fácil, muito fácil Bom, vou continuar farmando então aqui E aí você, rapaziada Hoje eu fui o cara das trocas, eu diria Nem sempre precisa de um PVP pra tudo Mas quando é necessário Bom, a gente mata um reverse ali E eu aqui, né Fui!